Eu não podia deixar você fora dessa Se foi você que pediu calma nos momentos de pressa Quando eu tava acelerado pensando em não fazer Foi você que pediu pra eu rimar pro CV Eu pensei que não era pra mim Parei até pra cuidar de você Dos bebês, da família e mostrar Que antes de ser MC, homem tem que ser Do que adianta a responsa? Se eu desmerecer o meu papel como pai Não quero te dizer vai Mas agora vai ter que ter paciência, vai Sei que precisa de mim, eu também preciso de você Mas hoje tenho ofício e tenho que exercer Fiz esse rap pra tocar nas quebradas, favelas Mas esse som não é pra todas, eu fiz só pra ela Escrever sobre romance, eu sei, tá na moda Fantasiar casal perfeito, é isso que me incomoda São tantos defeitos juntos que é impossível contar Mas se você é assim, o porquê de me apaixonar Amo você sim, nossos bebês também O meu melhor é por vocês, isso que me faz bem Viver e amar alguém Isso me faz tão bem Isso me faz tão bem Ó, é facinho, hein? Viver e amar alguém Isso me faz tão bem Isso me faz tão bem Ela me faz sorrir, ela me faz chorar Ela tem o jeito só dela de me reconquistar Quando o seu sorriso fala em palavras eu descrevo Quando os seus olhos me olham mistura de amor e medo As brigas são passageiras, a gente é quem comanda Eu sei que as brigas é por besteira No fundo a gente se ama Obrigado por entender e ficar do lado meu Gustavo e Gabriel, presentes que cê me deu Exemplo de vitória, lembrança pra memória Uma dádiva, minha vida, o complemento da história Eu vi você crescer mulher e se tornar mãe Seja o que Deus quiser e que sempre nos acompanhe Uma batalha por dia, cada vez mais uniria Casamento é conquista, luta, não é fantasia E o meu melhor sempre farei por vocês Tô contigo, vem comigo e vamos fazer valer Viver e amar alguém Isso me faz tão bem Isso me faz tão bem Viver e amar alguém Isso me faz tão bem Isso me faz tão bem Só vocês agora, vai Viver e amar alguém Isso me faz tão bem Isso me faz tão bem Mais uma vez, tá bonito Viver e amar alguém Isso me faz tão bem Isso me faz tão bem DJ Julião, moleque Salve de palmas